Você é uma máquina love 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 Quer me fazer gostoso, quer me fazer gostoso Amor, 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 amor Eu desespero na cama, mas quando entra aparece Uma máquina de amor, é uma máquina love É uma máquina love, é uma máquina love Máquina love, parece até love É love pra cá, é love pra lá Love, amor, amor, love Te amo, baby, te adoro Ai como gosto de você, moça Ai, 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 ai Para essa máquina love 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 Quer me fazer gostoso Quer me fazer gostoso Quer me fazer gostoso Amor, 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 amor Amor, amor, amor Eu desespero na cama, mas quando entra aparece É uma máquina de amor Eu desespero na cama, mas quando entra Eu desespero na cama, mas quando entra Eu desespero na cama, mas quando entra Love, amor, amor, love Te amo, baby, te adoro Ai, como gosto de você, moça Para essa máquina Love, para essa máquina Love Para essa máquina Love, para essa máquina Love Para essa máquina Love Quer vir fazer gostoso, quer vir fazer gostoso Quer vir fazer gostoso, amor, amor 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 Tchau, tchau